Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Glorioso Pra você que tá chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá vendo esse vídeo Mas sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Glorioso Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre esse título aí do vídeo Se vale ou não a pena apostar na base durante esse campeonato brasileiro aí em 2019 Visto sobre tudo que aconteceu ontem na partida entre Corinthians e Botafogo Botafogo saiu perdendo 2x0 lá na Arena Corinthians E a partida de ontem me fez refletir sobre vários aspectos E um deles é o motivo do vídeo hoje de investir ou não na base colocando os meninos pra jogar Mas antes de começar o vídeo, antes de eu dar minha opinião aqui e de eu ter feito a análise Eu peço para que você se inscreva aí no canal Estamos chegando aí quase a 13 mil inscritos E deixa o like também que é muito importante no vídeo Partilhe também os vídeos aqui no canal com os seus amigos Vamos pro vídeo É ontem assistindo o jogo né Era notório que a quantidade de jovens De uns tempos pra cá, de uns anos pra cá É notório a quantidade de jovens que tá jogando É no profissional do Botafogo É até no time titular do Botafogo É nos últimos anos que eu me recordo De até 2017 e pra cá É Igor Rabelo, Matheus Fernandes, Marcinho, Fernando, Ezequiel, Leandrinho, Renan Górnia, Igor Cássio, Rickson, Juan, Lucas Campos e tantos outros E ontem, na partida contra o Corinthians lá e Itaquera Uma coisa me chamou muita atenção Em determinado momento da partida Eu até falei isso na live ontem E eu vou pegar ganchos da live que eu falei ontem Que muita gente me perguntou sobre a base E ontem, em determinado momento da partida Houve uma briga entre dois jogadores dos mais experientes do elenco Que foi o Cícero e o Gilson Até agora eu não sei o motivo Não sei se o Cícero orou alguma coisa Se o Gilson tava cobrando mais empenho, enfim Mas se dois caras experientes Como o Gilson e como o Cícero Que já jogaram em grandes clubes do Brasil Eles fazem isso dentro de campo A gente não pode esperar nada mais dos outros que não são experientes Mas uma coisa me chamou muita atenção Os jovens que estavam ali no elenco Como o Marcelo, o Marcinho E eles estavam separando a briga Separando mesmo coisas que eram pra ser feita Pelo mais experientes Aí eu fiquei na cabeça Cara, ontem Os garotos da base que entraram Jogaram muito bem Vídeo Lucas Campos E vídeo Juan E o Marcelo também, apesar de tudo Fez uma partida um pouco mais segura do que ele vinha fazendo O Marcinho, depois da Copa América Ele voltou a jogar bem O Rickson, apesar de tudo Apesar de ter feito só praticamente um jogo Dois jogos na temporada A gente não pode crucificar o garoto Porque a gente sabe que ele tem potencial E principalmente os dois que eu citei no começo Lucas Campos e Juan Que entraram e mudaram um pouco o panorama da partida E muita gente ontem na live Me perguntou Porra, será que vale a pena Colocar o Lucas Campos já titular? Será que o Juan Daqui a algum tempo ele vai ser titular? Aí eu me pego pensando Eu acho que Nada melhor Do que você começar A projetar o seu futuro A partir de agora Por que eu falo isso? Todo mundo sabe Que surgiu uma informação Que o Botafogo Provavelmente Não vai renovar com muitos jogadores Do atual elenco Que termina O contrato no final do ano Somente alguns jogadores da base Por exemplo Lucas Campos O contrato dele vai até o final De 2019 Por outro lado Dos mais experientes O Cícero, por exemplo Tem o contrato terminando também No final de 2019 E é importante Na minha opinião O Botafogo Começar aos poucos Lançar os seus jovens Como o Lucas Campos Para jogar algumas partidas Como titulares O Juan Para também jogar Algumas partidas Como titulares E o Hickson também Para jogar algumas partidas Como titulares Mas aonde eu quero chegar O Botafogo Vai passar por uma transformação Muito grande A partir do ano que vem E eu acho Que a gente tem que valorizar Nossa base Eu acho que A nossa base Nos últimos anos Ela tem crescido absurdamente O Botafogo Infelizmente É um mau vendedor Todo mundo sabe disso Mas No ponto de vista Técnico A gente tem uma base Muito boa Muito boa mesmo Eu posso citar Vários aqui Que o Botafogo Revelou Nos últimos anos Que não tem O apoio Dessa mídia Que fazem com Outros clubes Como Vasco Com Corinthians Como Flamengo Mas o Botafogo Revelou Grandes jogadores Só que não tem Aquele apoio Em massa da mídia Por exemplo O Gilberto É um bom lateral Não está atrás De muitos aí Que estão no Brasil O Dória É um puta zagueiro O Igor Rabelho É um puta zagueiro Matheus Fernandes É um puta volante O próprio Marcinho Apesar de todas As críticas Que ele teve Durante aí A temporada O ano passado Também É um ótimo lateral O Enderson Também é um puta volante Lucas Campos É um bom jogador O Juan O Juan Também é um bom jogador Então eu acho que Como hoje Nós temos o Barroca Como treinador Eu acho que ele deve Realmente Lançar mais jovens Para jogar Esses jogos Eu acho que sim Ele tem que ter paciência Para não queimar O jogador E é nesse ponto aí Que eu quero chegar Em queimar o jogador Eu acho que a torcida Do Botafogo Ultimamente Ela anda tão Desacreditada Anda tão puta Que quando surge Um jogador Que tem grandes expectativas Eu vou citar O caso do Ezequiel Por exemplo O Ezequiel Entrou no último jogo Em 2017 Contra o Cruzeiro Havia uma expectativa Gigante Em cima dele O moleque foi muito bem Naquele jogo Contra o Cruzeiro Inclusive ele fez O segundo gol Do Botafogo Infelizmente O Botafogo não saiu vencedor Não foi para a Libertadores Etc Então surgiu Uma grande expectativa Para o ano seguinte Em 2018 O garoto não foi bem E a torcida Simplesmente Falou que ele não 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 É A palavra me fugiu Agora Falou que ele não Prestava Que ele era Enganação Que era só mais um Da base Que tinha Essa coisa Mediática De que jogava bem E o que aconteceu O Botafogo Simplesmente É Emprestou o moleque Para o esporte E o Ezequiel Está comendo a bola No esporte Então acho que a torcida Também tem que ter Um pouco de paciência E não queimar Os jogadores Por exemplo O Marcinho Todo mundo sabe Que o potencial Do Marcinho É gigantesco Eu mesmo Falando com outros amigos Com o pessoal da família Todo mundo fala Se o Marcinho For para a Europa E ficar uns 5 anos Na Europa Ele volta comendo a bola Aqui no Botafogo Ou qualquer outro Clube brasileiro O Marcinho De fato Como Estão falando muito aí Ele tem futebol Para ser da seleção brasileira E eu não discordo disso Até porque Nós já vimos No começo da carreira Do Marcinho Quando ele subiu Profissional Ele Ele era muito bom De bola Aí teve aquele lance Da lesão dele Que ele se machucou Aí ficou um grande período Fora Aí quando voltou Voltou muito bem E a fase Todo jogador Tem fases Seja ele experiente Ou seja ele O jogador da base Mas eu acho Que a torcida Do Botafogo Em si Ela cobra muito Dos seus jovens E cobra pouco Daqueles que já estão Ganhando lá Milhões Em cima do Botafogo Por exemplo Eu tenho quase certeza Absoluta Que tem muito Torcedor do Botafogo Que apoia o Pimpão E desaprova Por exemplo Lucas Campos Que apoia o Pimpão E desaprova O Juan Enfim Eu acho que A mudança Ela deve primeiro Partir da torcida A torcida tem que entender Que a base é importante Não só no ponto de vista Financeiro Mas no ponto de vista Técnico Até porque Como eu falei O Barroca já trabalhou Com a base Então ele sabe A qualidade técnica Desses jovens Sabe aproveitar O máximo Desses jovens Tanto é que Ele colocou O Rickson Ele poderia colocar Qualquer um Outro jogador Mas ele colocou O Rickson Porque sabe Das qualidades técnicas Que o Rickson tem O Rickson ontem Não foi tão bem Mas ele sabe Que o Rickson Pode render Alguma coisa ainda Para o Botafogo Assim também Como o Enderson O Enderson Jogou o primeiro jogo Contra o São Paulo Não foi bem E a torcida Já falou Que o garoto Não podia mais Vestir a camisa Do Botafogo Não pode ser assim Tudo Eu particularmente Assisti alguns jogos Da base E cara É notório O quanto O Enderson É um Puta volante Que tem uma Saída de bola Excepcional Que tem um passe Excepcional Enfim Outro exemplo Claro que eu quero Citar aqui também É a questão Do Buchecha Todo mundo sabe Até ontem Na live Eu falei Que algumas Coisas do Buchecha Me irritam Que é a forma Com que ele Não vibra Mas muita gente Acha que o Buchecha Não vale pra nada Que é um jogador Morto Enfim A torcida do Botafogo Tem que parar Com essa mania De dizer Que nenhum jogador Da base Vale E começar A achar Que os jogadores Da base Realmente valem E de fato Vale Porque a gente Cria ali Desde o sub-10 Sub-11 Sub-13 Sub-15 Alguns a partir Do sub-20 Mas o Botafogo Cria Pra chegar no profissional E dar retorno Financeiro e técnico Pro clube E não pode A nossa torcida Destruir Isso que o clube Tem feito de bom Porque O Manuel Renha Vem fazendo um trabalho Muito bom Na base Então a torcida Deve valorizar isso E o Barroca Ainda mais Valorizar isso Mas esse é O meu ponto Hoje Resumindo a história De tudo que eu falei Aqui Eu acho que o Botafogo Deve começar A partir do próximo jogo Contra a Chapecoense É um jogo dentro de casa Dentro de casa Teoricamente mais fácil Do que contra o Corinthians A gente nunca sabe Porque a Chapecoense Fez um jogo duro Por exemplo Contra o Grêmio Mas eu acho que A partir do próximo jogo Contra a Chapecoense O Botafogo O Barroca No caso Precisa começar A lançar os jovens Dar algumas oportunidades Para uns Que não vem atuando Durante a temporada Como o Anderson Como o Hickson Aproveitar o Juan Ele entrou muito bem Contra o Corinthians Eu achei que o Juan Poderia ter estreado Um pouco antes Mas que bom Que ele entrou Num jogo Que estava sendo Muito pegado Com muita Conturbação E se saiu bem Seria pior Se ele entrasse E não rendesse nada Porque seria Mais um Execrado Pela torcida Do Botafogo Mas enfim Rapaziada Eu quero que vocês Deixem aí Nos comentários A opinião De vocês Com relação A utilização Na base Nesse Campeonato Brasileiro De 2019 Já pensando Em 2020 Em quais jogadores Podem ser aproveitados Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Chegou até aqui Deixa o like Se você não é inscrito No canal Também se inscreva No canal Ative as notificações Para sempre receber Os vídeos aqui do canal Eu vou ficando por aqui Infelizmente Hoje não tem camisa Do Botafogo E só tem pulseirinha Porque ontem Eu tive que sair Para beber um pouquinho Para afogar as mágoas Da derrota de ontem Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Daniel Nogueira A gente se vê No próximo vídeo Valeu Eu vou ficando por aqui